Continuando o filme dos Vingadores Não dá pra consertar esse robô Vai ficar sem um braço mesmo Os Vingadores Que foi chefe? Enfim, tá na hora da ação Quem nós temos que derrotar? Robert Copp Com seu robô indestruível Olha, pelos meus cálculos se diz indestrutível Olha aqui, Tony Stark Quem é você pra ficar me corrigindo, hein? Ok, vestam suas armaduras Mas eu não preciso de armadura Tô pronto para a ação Só tô sem meu escudo Só tô sem meu escudo Yes Cadê meu martelo? Seu martelo tá aqui, ó Só os fortes conseguem Olha, Thor Olha, Thor Toma essa porcaria aqui logo Gente, vou lá em casa pegar minha armadura Oh, minha aranha Oh, minha aranha Oh, minha aranha Oh, minha aranha Nunca bache Só apanha Ora, vejam só Os vingadores Vinheram aqui Me derrotar Não é? Ha, ha Ninguém derrota Robert Copp Hulk esmaga Pera, pera, pera Pera, pera Pera Ha, ha Ha, ha Meu braço caiu Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ha, ha ha Olha aqui Por que tem tanto ódio da gente? A Fátima Bernardes me impediu de assistir vocês Mas só pra receber o troco, Deus tirou o William Bonner Eita Continua